Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje, né, como vocês já devem ter visto na capa, na legenda, é pra falar um pouco sobre como eu descobri a minha gravidez até o dia que eu, infelizmente, perdi o meu bebê. Vai ser um pouquinho difícil, eu achava que não, mas já tá começando a acontecer um negócio aqui na firme, mas vamos lá. Antes de tudo, quero falar pra vocês que vão ter vídeos frequentemente aqui no meu canal, eu sei, Pathy, você só promete e nunca foca. Prometo dessa vez que eu vou focar de dedinho, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Corre lá pro Instagram, porque essa bomba toda eu soltei lá, eu surtei, simplesmente isso, eu surtei. E quem gosta de mim ficou muito preocupado e tal, saiu no treto das blogueiras também. E vamos lá. Então vamos lá, gente. Pois é. Eu vou contar pra vocês como foi que eu descobri, né, o que passou na minha cabeça. Então se você tá num momento que você tá descobrindo a gravidez nesse exato momento, fica aqui nesse vídeo, porque você pode se identificar comigo, eu não sei. No dia 15, começou assim, né, a minha menstruação já tava atrasada, porém eu não imaginava, não desconfiei, porque sempre atrasa. Tipo, nunca desce assim, na dada certinha. Então eu não tinha desconfiado, porque eu tava sentindo umas folicazinhas, aí o anão vai descer. Certo, aí quando foi no dia 15 de fevereiro, eu tava com minhas amigas, tá, tá imuna, tal, a gente tava juntos. Aí eu postei uma foto com elas no meu Instagram, aí uma seguidora comentou lá. Ah, se eu achar o comentário dela, eu vou até postar aqui. Ela falou, você parece que tá grávida. Aí eu, aí eu peguei, rapaz, minha menstruação tá atrasada mesmo. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça. Sendo que nesse dia também eu tive uma super, super raiva, né, porque uma das coisas que eu mais odeio é mentira. E aí quando a pessoa inventa algo, coloca a saúde de outra pessoa no meio pra mentir por uma besteira, e eu acabar sabendo, sabe, tipo... E eu ainda... E a pessoa continua amiquindo, tipo... Enfim. E aí quando foi no outro dia, no dia 16, minha amiga Bettina tava aqui também, e a gente foi no shopping, e eu peguei e disse, não, eu vou comprar um teste. Contei pra ela e comprei um teste. Fui no banheiro... Esse teste aqui, né? Esse teste. Fui no banheiro, né, e... Deu positivo. Aí meu corpo, minha alma saiu do meu corpo na hora. Eu comecei a tremer, a gelar, e eu peguei e disse, não, não pode ser, porque eu fiz só pra ter certeza que eu não tava. Pra vocês terem noção. Então, eu fiz o teste pra ter certeza que eu não estava. E aí eu vi que eu realmente tava. E aí... Esses testes aqui da Claire... Da Claire Blue, eles... Mas eles não erram, eles não erram. E aí eu, meu Deus, eu esperei, eu fiquei muito nervosa, e minha amiga, não, Paty, eu vou comprar outro, eu vou comprar outro, e a gente faz em casa. Aí, certo, ela comprou outro, eu fiz em casa. Positivo. Fiat. Ali meu mundo já acabou. Quem não me acompanha lá no Instagram não sabe que eu me bodei há pouco tempo pra capital. Eu determinei isso na minha vida e fiz acontecer em três meses. E hoje eu moro aqui na capital. Então, a minha expectativa pra cá nunca foi um filho agora. Quem me conhece, quem me segue, sabe que um dos meus sonhos é ter outro filho, eu quero ter uma família gigante, eu quero isso pra minha vida, mas não seria pra agora. E não do jeito que o meu relacionamento estava. Né? Totalmente, tipo, imaturo. E aí... Na segunda-feira... Vamos ter certeza. Mesmo assim, eu na expectativa de dar negativo, porque esse daqui é o certo. Mas deu... Peraí aqui. Reagente. Deu positivo. Pronto. Além da clínica mesmo, eu desabei. Comecei a chorar, me desesperar. Início, meus amigos todos já sabiam, porque eu falo logo, eu não sei segurar a minha língua. E eu já falava chorando, e eu tava desesperada. Pronto. Naquele momento, minha fome passou. Eu só fiquei pensando no amanhã, no meu filho, e agora me ferrei. Posso dormir tudo sozinha, meu Deus. E eu me ajoelhava, não conseguia mais dormir. E nisso, como eu tava com muita raiva da outra pessoa, que é responsável pela gravidez também, eu fui no outro dia pra Itabaianinha. Eu até puxei meus estólogos, eu tava indo pra lá. Fui e, tipo, fiquei muito desesperada, gente. Na conversa, eu só sabia gritar, chorar, brigar. Eu não sabia, tipo, o que fazer da minha vida. Eu fiquei desesperada. Aí eu peguei e disse, não, não posso, não posso ter um filho agora, não posso ter um filho agora. Eu quero tirar, se vire. E, sim, não vou dizer pra vocês que esse não foi o meu primeiro pensamento, gente. Porque foi. Só eu sei. Só eu e Deus, sabe? Como foi a minha transleitora ter aqui pra cuidar de Vitor, sabe? E agora, imagina, outro filho, eu tenho certeza que eu ia me virar sozinha com ele pra tudo. Então, foi o primeiro pensamento que eu tive. Eu não queria, não queria. Aí depois eu respirei, fui pra casa da minha outra amiga. E lá a gente conversou. Ela falou assim, não, Paty, não vai ser assim. Você é forte, você consegue me amar. E aí, eu chamei a outra pessoa responsável pela gravidez também pra conversar de novo. E, tipo, gente, foi horrível porque, sabe, eu só sabia chorar. Eu tava num momento muito frágil porque eu só sabia chorar e a outra pessoa... E aí, tudo bem. Eu peguei e falei pra pessoa que ia dar tudo certo. Vamos terminar o que você tem pra terminar. Eu te ajudo, a gente vai fazer e tal. E você vem morar comigo, a gente vai conseguir, a gente vai trabalhar junto. Eu consigo um trabalho pra você. Bebê, bebê. Gente, eu pensei em mil e uma possibilidades de tudo isso dar certo. Eu juro. E aí, eu vim pra casa. Gente, foi um período muito, 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 muito ruim. Porque eu não tinha certeza de nada, sabe? Tipo, eu ficava insegura toda hora. Eu ia dormir insegura, eu acordava insegura. Eu não sabia o que pensar. Eu só sabia chorar. No desespero. Porque você sabe que aquela outra pessoa não ia estar ali, sabe? No fundo, por tudo que a pessoa ia já mostrando. Eu sabia que não ia estar ali. Eu sabia que não ia fazer questão. Pera aí. Aí, eu parei de comer. Eu emagreci 10 quilos, pô. Eu emagreci 10 quilos. Eu não comia. Eu só sabia ficar deitada. A minha vontade de trabalhar. De fazer o que eu mais ia não fazer. Tinha acabado, velho. E tudo isso por incertezas, por insegurança, sabe? Desde quando eu descobri a gravidez, eu não vi a pessoa, tipo, fazer um plano, um... Perguntar. Nada, 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 nada. Então, eu fiquei muito segura. Até que começaram os sinais, que eu já sabia, por já ter ocorrido outra vez. Os sinais de que realmente o que eu imaginava ia acontecer. Ia ser eu, Deus e meu filho. Acabou. E aí, eu vim percebendo. Quando foi na semana... Uma semana antes de que eu perdi o bebê. Infelizmente, eu vi coisas. Eu percebi coisas. Eu vi coisas horríveis. Que eu acredito que muita gente que passa por essa situação descobriu a gravidez jovem, sabe? E você vê que você não vai ter aquela outra pessoa ali do seu lado pra te ajudar, pra te apoiar, pra dizer... Ei, fica assim, não. Não se preocupa. Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir. E você vê que ia ser você toda sozinha. Não é fácil. Não é fácil. Então, durante cinco dias, né? A gente discutiu. Eu fui tratada com frieza. Eu li coisas que, velho... E aquilo me fez ver que... Aquela pessoa não era a pessoa que Deus mandou pra fazer parte do que eu sonho, sabe? E aí... Pronto. De quando a gente parou de se falar, não houve mais conversa. Não houve mais nada. Não houve um... Você tá bem? Como é que tá? Não houve mais nada. Só frieza. E acabou. E tudo bem. Só eu sei o que eu tava passando. Só eu sei o que eu tava sentindo. E o que eu senti. Só que isso... A pior coisa do mundo é segurar choro, velho. Juro. Mas eu não quero desabar aqui. Vamos lá. Aí daí... Né? Eu decidi que não. Que não ia dar mais certo. Mas que eu iria tentar. Que eu iria conseguir. Que ia dar certo. Que meu filho ia ser lindo. Com saúde. Ai, meu Deus. Ai, gente. Peraí. E que ia ser lindo. Que eu ia amar da mesma forma que eu faço com meu filho. Né? E... E que eu iria conseguir. Eu tinha certeza disso. Que eu iria conseguir. Quando foi no domingo. Assim que eu acordei. Eu fui fazer xixi. Foi no domingo ou no fim da segunda-feira. É... Eu no meu primeiro xixi saia um pouquinho de sangue já. Aí eu não. Se doer. Se acontecer de novo. Eu vou pro hospital. Só que aí durante domingo. E segunda. O dia todo. Eu não senti mais nada. Não ver o sangue. Então eu achava que tava tudo bem. Aí. Na segunda-feira. Eu fui fazer. Eu fui no mercado fazer as compras. E lá no mercado. Eu já comecei a sentir umas pontadas. Umas dores. E até aí tudo bem. A minha amiga veio ficar comigo. É... E eu disse. Qualquer coisa a gente vai pro hospital. E vai ficar tudo certo. Quando foi na... Na terça-feira. Quando foi na terça-feira. É... Que eu acordei. Eu já acordei com muita, muita, muita dor. E já sangrando muito. Eu já sabia que ali não tinha mais jeito de nada. Sabe? Que... Eu já sabia que ali... Eu já sabia que ali... Tudo que eu li. Tudo que eu li, sabe? E aí... Eu acabei expondo três anos de relacionamento assim no Instagram de uma forma muito agressiva. Eu me aviso. Eu não tava nem... Me... Meio... Famentando, sabe? O que tava acontecendo. Eu meio que só joguei lá. Com raiva. Que foi com raiva mesmo. E eu acabei expondo de uma maneira muito mais difícil. Né? Um momento meio de fragilidade. E... Não me arrependo. Não me arrependo porque eu não falei nenhuma mentira. Nada do que eu falei foi mentira. Nada do que eu falei foi mentira. Tem gente que pode falar hoje, né? Ah, agora eu não presto. Agora isso não sei aqui. Quem convive com a gente sabe. Quem convive com a gente sabe, sabe. Então... Não importa. O que falem ou o que não falem. E... Quem sentiu foi eu. Quem sentiu todas as dores. Fui eu. Então... Ninguém tem o direito, né? O poder de me julgar. Nem se quiserem. Nem se quiserem. Foi eu que senti. E eu sinto do jeito que eu quiser. Dor é dor. A minha dor. Não é diferente da sua. Tudo é dor. E... Infelizmente foi assim. Eu já tava anêmica. Já tinha ido procurar ginecologista pra começar meu pré-natal. Eu já tava em contato com marcas pra fazer uma divulgação bem massa pra vocês, sabe. Do anúncio que eu ia anunciar pra vocês. Infelizmente aconteceu isso. Serviu pra me fazer enxergar a vida de outro modo, pra me fazer enxergar as pessoas de outro modo, pra me fazer aprender o que é que eu mereço. Eu não mereço. É... Que eu não mereço menos daquilo que eu dou. Pra qualquer outra pessoa. Eu não mereço menos daquilo que eu dou. E eu me dou demais. Só eu sei. Só eu sei o quanto a intensidade me atrapalha. Sabe? E eu posso hoje ver algum aspecto da minha vida. Eu reconheço aqui minha dependência emocional. Eu reconheço aqui a minha total responsabilidade disso que aconteceu. Que eu sou responsável também, sim. Porque se eu tivesse evitado muita coisa, nada disso teria acontecido, né. Primeiramente eu tivesse evitado. Tomada a precaução certa pra não engravidar. E no mais, eu acredito que Deus tinha o melhor pra minha vida. Eu acredito que querendo ou não foi um livramento. E que vai dar tudo certo. E que tá doendo, tá doendo em mim. Mas o mundo tá tão cruel, né. A gente tá com tanto medo das coisas que tá acontecendo aí. Que não tem porquê. Mas tá expondo dor pra vocês. Eu quero expor pra vocês a minha força. E que eu vou conseguir tudo aquilo que eu quero, tá. E vocês vão ser minha companhia, minha família. Pra quando tudo isso acontecer. E eu poder contar o meu testemunho por aí. Então é isso, gente. Foi assim que aconteceu. Tá, eu espero ter explicado melhor do que lá no Instagram. Ah, e eu tava com nove semanas. Nove semanas de gravidez. A gente já tava planejando chá revelação. E é isso, tá. Quero deixar aqui pra vocês. Que independente de qualquer coisa, gente. Vejam os sinais. Vejam os sinais. Não aceitem menos do que você merece. Porque a gente merece demais. A gente merece demais a reciprocidade. A gente merece demais ser feliz. A gente merece demais ter uma pessoa do nosso lado. Que realmente queira estar do nosso lado. Que tenha sonhos, objetivos parecidos com os nossos. A gente merece isso. A gente não merece menos que isso. Nunca. Nunca. E nós somos capazes de conseguir. Basta a gente só colocar pra trás. Ou jogar pra trás essa dependência emocional. Porque nós dependemos de nós mesmas. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.